Ai, ai, caralho, ai De novo o trovão, diretamente da Paraíba O rei do batidão, é ou não é? E outra aí, ai caralho Tchá, tchá, tchaca, tchá Tchá, tchaca, tchaca, tchá É sucesso, é mano DJ Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado, pro outro, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Vai pra frente e vem pra trás, vai pra um lado e pro outro Pegada massa, a nova sensação Demorou geral que curte o bala e o trovão E vem com nós, se tá achando bom Pode crer, tem mais sucesso no sua música.com Chama a galera, vem pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação E chama a galera, vem pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado, pro outro No mexe, mexe, vai, que tá gostoso E vai pra frente e vem pra trás, vai pra um lado e pro outro No mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro No mexe, mexe, vai, que tá gostoso E vai pra frente e vem pra trás Vai pra um lado e pro outro Pegada massa, a nova sensação Demorou geral que curte o bala e o trovão E vem com nós, se tá achando bom Pode crer, tem mais sucesso no sua música.com Chama a galera, vem pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação E chama a galera, vem pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação No mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado, pro outro No mexe, mexe, vai, que tá gostoso E vai pra frente e vem pra trás Vai pra um lado e pro outro É sucesso É mano DJ